Parece preocupado, meu vó. Você fala por causa dos tremores? É. É a idade, meu filho. É a idade. Parece que estão todos nervosos nessa casa. O que houve, querido? É que tem uma visita aí fora, senhor Belardo. Sim, pois fácil eu entrar. Eu sou o Gino Ventura. O Barão. O Barão. Eu entendi perfeitamente, Zé Lito. Desculpe se eu aborreci você, Olivia. Eu só fiz o que me mandaram. Eu sei como é. Eu acho que eu também vou ter que fazer o que me mandaram. Mesmo contra a vontade. Eu não posso acreditar. O que o senhor está fazendo aqui? Belardo, eu tenho provas de que... Pode ser muito difícil pra você o que eu tenho a lhe dizer, mas... Seu meio-irmão, Inácio, matou Sobral. Com ou sem ajuda de Esther, não se sabe. Já eram amantes antes de Helena morrer. Do que o senhor está falando? Eu sei que pode parecer chocante, mas... Eu tenho em meu poder provas que... Que provas são essas? Me mostre as provas. Abelardo. Eu sou seu pai. Eu tenho por você um afeto sincero. Como eu gostaria de conquistar a sua amizade, meu filho. Meu pai está morto. Inácio foragido. O que rasta da família Sobral? Mas você é um ventura, Abelardo. Ao meu lado. Ao lado de Alice. Eu vim lhe propor um acordo, meu filho. Sozinho você não vai conseguir tocar a ouro verde. Mas comigo ao seu lado. Depois do que eu lhe revelei sobre Inácio e a baronesa. Eu não acordei... Eu soube da ligação do Inácio e da Esther na corte. Antes do meu pai conhecê-la. Tramaram tudo juntos. Não é verdade. A Esther é uma mulher honesta. Eu sou testemunha do sacrifício dos dois por todo esse tempo. Agora, por favor, eu peço que se retirem. Prefere ficar ao lado dos assassinos do seu pai de criação a deixar o orgulho de mim? Não abra a mão do meu orgulho. É a coisa mais cara que tem. São valores que o homem não negocia. Mas minha oferta foi generosa. Você não compreendeu que... Por que nós não falamos a mesma língua, Sr. Ventura? Barão. Soube que eu me tornei barão como Sobral, não soube? Mas acabou de provar que ainda é o mascate. Propondo negócios escusos. A casa de meu pai e a liberdade do meu irmão não são moedas pra mim, meu senhor. Há coisas que o dinheiro não compra. Mais uma rosquinha? Obrigada, dona Bárbara. Mandei fazer uma tonelada. Vai pôr tudo a perder? Com certeza a Srta. Clara deve preferir as Madalenas, não é? Como a nevassa. Ela adora a Madalena arrependida. A baronesa Messalina não passava sem elas. Por favor, comparar a Srta. Clara com aquela mulher? Não, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Não. Maronesa? O bolo. Ai, que lindo bolo! A Srta. Clara gostaria de provar o bolo. Parece delicioso. Se não provar, eu vou ficar ofendida. Como é mesmo que se bate o leque indicando que está ofendida? É... Tá, assim. Obrigada, dona Bárbara. Depois. Ofendida. Ai, eu lembrei. Na mesa. Ofendida. Ofendida. Isso. Pode deixar que eu mesma sirvo. Empresta seu pratinho. Por favor, segura o garfo. Isso. Empresta aqui. Faço questão de servir, porque afinal de contas deu um trabalhão bater esse bolo. Vão três dúzias de ovos. Três dúzias de ovos. A senhora não vai provar nem um pedacinho. Por favor. Isso. Coloca bastante cobertura. Assim. Assim. Ah, que delícia. Só mais um pouquinho. Muito bem. Aqui está, senhorita. E eu quero que coma tudo, porque senão eu vou ficar ofendida, entendeu? Ofendidíssima. Ofendida. Ai! Ai, meu Deus do céu. Agora eu fiquei nervosa. Olha o que o senhor fez, mãe. Está voltando. É. Eu já vi, minha filha. Eu já vi o que é que eu fiz. Também. Você. Você acha que é fácil ser baronesa assim? Desamparada. Cadê seu pai?